Olá pessoal, muito bem-vindo no canal. Vou estar falando aqui dessa posição, está uma dama vermelha aí, 3 peças contra 5 peças brancas. Vamos ver aqui como a gente pode estar ganhando esse jogo aqui, aqui é vez das brancas e vamos ver aqui se joga D4 e D5, tem essa ideia de entregar aqui e tomar lá. Aqui se tivesse uma peça branca na grande diagonal aqui, ia estar ganhando o jogo, mas porém aqui as vermelhas pegam o carreirão e vai empatar o jogo, então essa não é a forma de ganhar. Vamos estar voltando aqui, aqui a gente tem que arrumar uma forma aqui de trazer essa branca para D2, essa dama para D2. Então a gente tem que remover essa peça de B4 aí, e aqui a gente pode entregar aqui F4 e D5, D6 captura para F4. E aqui a gente já nota aqui que tem um caminho aqui, agora a gente falta aqui é pôr uma peça aí em D2. Se a gente entregar aqui, a gente vai tomar lá, e aqui é provavelmente aqui vai dar empate aqui, porque quando ataca aqui é obrigado a sair, e as vermelhas atacam aqui, aí vai empatar o jogo, não tem o que fazer. Então a gente entrega aqui, então a gente entrega aqui, e agora a gente não pode entregar aqui, porque vai cair naquela posição lá de empate. Então a gente devolve aqui D4 para C5, B4 toma para D6, e agora aqui o caminho ficou livre para levar essa dama para D2. Então agora aqui a gente entrega, abre aqui D2, C3, e essa dama aí de A5 vai capturar para D2. E aqui a gente vai parar em C5, essa peça de C1 aí. Uma linda manobra aí, que vocês viram aí, espero que tenham gostado, se inscreva no canal e até a próxima.